Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou ensinar para você de casa um truque maravilhoso para você reconquistar o grande amor da sua vida. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo na emboca de informação vários links, sendo que o deles aí é um método respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Antes de eu falar qual é o truque, eu quero que você reflita e pense bem se vale a pena você reatar com esse boy. Porque às vezes a gente fica fazendo esforços para voltar com uma pessoa que não nos merece, que só nos machucou, só nos maltratou com o famigerado boy lixo. Então, se esse for o caso, miga, nem faça esse truque, parta para a próxima. Você vai dar a entender para ele que você está seguindo com a sua vida após o término, que você não pretende reatar este relacionamento e que inclusive você está muito melhor sem ele. Tem algumas ações que você vai ter que fazer para colocar isso em prática. A primeira dica é não procure ele por nada, você não vai mais curtir as fotos dele no Instagram, não vai curtir nada no Facebook, não vai mandar mensagem, não vai fazer nada. Vai se segurar, eu sei que às vezes é difícil, dá vontade de se comunicar, mas fica plena, fica bonitinha e quietinha e não fale com ele por nada. Ele precisa notar que sua vida está seguindo adiante e que ele não faz falta. Se você ficar curtindo as fotos dele, mandando mensagem para ele, não vai funcionar, entende? A próxima dica é para você dar uma geral na sua aparência. Corte o cabelo, compre roupas novas, entra numa escola de dança, faça coisas que vai te fazer sentir bem, rolar aquele bem estar geral, sabe? Para você deixar aquela pessoa pensando, nossa, ela não está sofrendo por mim, olha como ela está ficando mais bonita, olha como que ela está... Você vai ficar mais atraente aos olhos dessa pessoa, entende? Essa é a intenção. A próxima dica é fazer ele saber através da boca de outras pessoas, de amigos ou até mesmo das redes sociais que você está muito bem, obrigada. E o exercício aqui não é fingir que está bem, é ficar bem mesmo de verdade. Se você observar a segunda dica que eu dei, que é você se cuidar, colocar a sua autoestima em primeiro lugar, sabe? Fazer atividades que vão te dar um bem estar, naturalmente você vai se sentir bem. A gente tem que saber que não é um homem que vai definir a nossa felicidade, sabe? E a gente tem que se sentir bem dependente disso. Isso que é o mais importante, você colocar em primeiro lugar e fazer coisas que você vai curtir, que vai te dar aí uma injeção de adrenalina no teu corpo, na tua vida, na tua história. A gente tem que manter na nossa cabeça que se uma pessoa se apaixonou por nós uma vez, ela pode se apaixonar outra vez também, sabe? E se vale a pena essa pessoa, eu acredito que se você praticar essas dicas vai dar tudo certo. O que não vale, né mamis, é ficar se declarando pra pessoa, implorando pra voltar, né? Isso não vale, pessoal, sabe? Ficar se rebaixando a pessoa. Aí você se coloca num nível muito baixo. Quando você se mostra que você, olha, tá aqui, sabe? Isso atrai também as pessoas. Ninguém quer ficar com um capacho, sabe? Quanto mais você se humilhar, pior pra você. Então, isso de ficar ligando, mandando mensagem toda hora, stalkeando nas redes sociais, se declarando, chorando, Ah, eu quero voltar, eu te amo, você é tudo pra mim. Isso definitivamente não rola. Essas dicas que eu dei aqui, ó, na na humanas. Maravilha, eu tenho certeza que vai dar certo. Se der certo, me conte aqui embaixo, nos comentários. Me fala o que você achou deste vídeo. Me conte, enfim, eu gosto de conversar com vocês. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei, bem delicinha pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique, você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração de gás. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!